Quatro pessoas foram presas durante uma operação hoje de manhã no bairro Dom Bosco, em Juiz de Fora. Olha, esse bairro Dom Bosco ali tem um povo bom, um povo de gente boa que mora ali, que assiste o Balanço Geral todo dia, que eu sei. O problema é que tem uma turminha que gosta de fazer um forfé. E aí, a polícia tá chegando junto. Segundo a polícia militar, três, olha, três deles teriam envolvimento com trafo de drogas. Essas pessoas foram presas. Com os suspeitos, a polícia também apreendeu tabletes de maconha, crack, munição, dinheiro, celulares, até pássaros silvestres. O objetivo da operação é dar mais segurança aos moradores, às pessoas de bem que moram no bairro. Nossa repórter Michele Pacheco vai trazer essa reportagem pra gente. Balança aí. A Operação Égide foi feita no bairro Dom Bosco, na região central de Juiz de Fora. Os policiais militares ocuparam as ruas estreitas e os escadões, à procura de suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e outros crimes violentos. Planejamos essa operação, fizemos essa ocupação hoje com 122 policiais militares, 20 viaturas, helicóptero, canil, justamente pra quê? Mostrar pra comunidade que a polícia militar está atenta aos fatos que ocorrem aqui em Juiz de Fora. E nós estamos dominando todos os bairros daqui. Não tem criminalidade aqui que a polícia militar não tenha conhecimento ou não esteja sob controle. A operação faz parte de uma série de ações que a polícia militar tem desenvolvido aqui no Dom Bosco desde o carnaval. Vários bairros realizados nas ruas do bairro terminaram em tiros e problemas. Os moradores registraram alguns tumultos. Nos vídeos, divulgados na época em redes sociais, é possível ver várias pessoas correndo e ouvir tiros disparados. Olha lá aí, rolando o tiro aí, o bagulho tá doido, parceiro. Olha aí, olha. Olha isso lá, tirando. Olha isso aí, olha. Olha isso aí, olha. Estava com a situação de ocorrência de bailes funk irregulares, desde o início do ano, o carnaval, né, e junto com esses bailes funk também disseram a notícia que teriam pessoas armadas, fazendo tráfico de drogas, inclusive pessoas do Rio de Janeiro infiltradas aqui na comunidade. Durante a operação foram apreendidos dois tabletes e uma bucha de maconha, uma pedra de crack, um radiocomunicador capaz de monitorar a frequência da PM, cinco pássaros da fauna silvestre, uma porção de ácido bórico, munição e 880 reais em notas. Quatro pessoas foram presas, três por tráfico de drogas e um jovem por ter mandado de prisão em aberto. A PM pede que a comunidade denuncie pessoas e situações suspeitas. É importante a comunidade participar, trazer informações para a gente, porque é através desse clamor, é através dessas informações que a gente planeja, né, a gente faz operações nesse nível aqui e traz essa sensação de segurança aqui para a comunidade.